Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje mais uma aula do Dash Class e eu trouxe o Lino para conversar com a gente. Ele no King já é índice, entendeu? O grupo do Facebook, aulas ao vivo, já sou um brother já. E aí Lino? Tudo bem Karen? Obrigado pela oportunidade hoje de participar aí com vocês. Imagina que eu agradeço o seu tempo. E para você que não está sabendo, está assistindo aqui essa aula, não está sabendo como é que funciona tudo isso, a gente está fazendo... Peraí que eu estou com medo. Nossa, que susto, meu Deus. O que você achou que estava? Eu vou conversar de novo. Eu achei que eu não tinha colocado ela para ficar escondida, que apareceu que zero pessoas e eu esqueci se... Onde você está passando a live? Não, não. Que susto, eu já peguei meu celular. Falei, peraí, deixa eu... Eu fiz tanto no vídeo já essa semana que eu estou ficando louca. Tá, eu vou conversar de novo, depois a gente só edita essa parte do começo. Porque editar do meio não dá, mas do começo dá. Então, vamos lá. Estamos ao vivo para mais uma aula sobre dashboard. Um Dash Class. É tanto Dash que eu fico maluca. Boa noite, YouTube. Boa noite, Lino. Tudo bom com você, menino? Boa noite, Karin. Tudo bem? Tudo bem. A gente já é íntimo dos grupos de Facebook. Um aluno ativo, mega participativo. Então, já é Lino. Fala aí. Na verdade, é verdade. Na verdade, o pessoal só me chama de Lino hoje. Desde faculdade, mercado de trabalho. Se me falarem coberta, é capaz de eu nem atender por aí. Boa. Eu quero agradecer o seu tempo e coragem. Não sei se você tem medo de live. Já fez live? Não. Live eu nunca fiz, né? Mas eu acabo me apresentando na empresa para 300, 400 pessoas. Tenho que dar, às vezes, treinamento. Faço vídeos para a empresa. Então, tipo... Estou no meio, só não fiz live ainda. Então, você é do grupo do Sem Vergonhas. É. No começo a gente sempre fica tímido, mas depois vai se soltando. É verdade, é verdade. E no final, o resultado... Daqui a pouco você vai desenrolar a sua história aí, mas o resultado de ajudar pessoas é incrível, né? Muito gostoso. Inclusive, aqui, você que está assistindo essa live, esse projeto Dash Class, está acontecendo em segundas e terças-feiras, com alunos do Dash Way, que é um treinamento completo de dashboards, que tiveram resultados incríveis. Não só resultados... A gente fala resultados incríveis? É, ah, porque foi contratado, porque vendeu, porque ganhou dinheiro com isso. Gente, é muito mais do que isso, né? A história do Lino fala muito sobre isso. A gente escolheu essa história para compartilhar com vocês. Vocês vão ver que gostoso que é você conseguir ajudar mais pessoas na sua empresa. E o Dash Way é o meu treinamento completo. Então, como é que funciona? Você sai de um dashboard em branco, de um arquivo de Excel em branco, até um dashboard para tomada de decisão. E é o que aconteceu com o Lino e com um monte de gente, né? Mas, especificamente, o Lino tem alguns trabalhos. Eu vou apresentar os trabalhos que ele escolheu. E um recurso desses dashboards, eu vou apresentar para vocês. Então, aqui é uma aula metade-metade. Metade-história para te motivar e te explicar como é que funciona. O que pode acontecer com você, baseado nas histórias dos colegas. E aí, depois, eu vou para a prática. E eu quero começar sabendo... Lino, você é nerd de Excel de ever, assim? Tipo, meu, eu sempre fui. E eu sempre adorei Excel, eu não gostava. Aí, eu nunca vi a Karen. Depois, eu fui no YouTube, eu ouvi livros. Como é que foi você e o Excel, essa relação? É engraçada essa história, né? Porque eu me conheço, assim, sempre gostei de Excel, parece. Desde o primeiro dia que eu conheci a ferramenta. É, é coraçãozinho. Eu fiz meu primeiro curso em 97, faz muito tempo. Isso, aqueles cursos que a gente tinha de informática, padrãozão. E aí, eu conheci o Excel. Depois, eu consegui fazer mais alguns cursos, né? Em 2002, eu fiz mais um. Em 2008, eu comecei a trabalhar com o Excel. Até então, eu trabalhava em algumas outras empresas que eu não tinha essa ferramenta para utilizar. Não era administrativo, financeiro. E em 2008, eu fui trabalhar no financeiro e conheci uma planilha de Excel que eu falava assim, meu, minha vida. Quero colocar essa planilha para resolver tudo que eu tenho. Só que eu não... Essa planilha foi uma herança? É, eu cheguei na empresa, essa planilha já existia, né? Muitos anos. Tinha apenas uma pessoa que entendia tudo de Excel, que foi a pessoa que montou ela. Mas a pessoa nunca estava na empresa. Então, a gente não tinha como tirar dúvida, nem nada. Era assim, preenche desse jeito. E vai funcionar no final. Se não funcionar, é porque você preencheu alguma coisa errada. E aí, quando eu conheci ela, eu fiquei assim, meu, eu preciso ter isso aqui. Preciso fazer, preciso fazer uma dessa, não sei o quê. Quando foi em 2010, eu fiz mais um curso de Excel. Falei, não, eu quero fazer um Excel. Aí, volta aquela famosa frase, né? Excel básico, Excel avançado, intermediário. Aí, fui atrás de uma faculdade, fiz um avançado. Presencial. E aí, eu fiquei assim, meu, adoro isso, vou dar continuidade. E aí, todo mundo que vinha me perguntar alguma coisa, eu sabia responder. Mas eu me considerava uma pessoa expert em Excel, por causa do que as pessoas comentavam. Não do que eu sabia. Falava assim, ah, eu sei me virar. Sei procurar na internet como faz, sei olhar uma... A postila tem, acho que umas 5, 6 apostilas, manual. Uau, tudo fica por aqui, tipo... Não, não, não. Precisa... Para a história do nosso conhecimento, Lino, é engraçado, né? Se você trabalha numa empresa... Para mim, assim, se eu trabalho numa empresa e eu uso Excel, e eu resolvo todos os meus problemas da empresa com Excel, e eu sou o cara que mais entende do meu departamento, eu me considero um cara avançado de Excel. Aí, você vai trocar ideia com alguém no evento, e descobre que o cara sabe muito mais que você. Aí, você fica, ah, então, acho que eu não sou avançado. Acho que ele é avançado. Por isso eu não gosto de fótulos, sabe? Tipo assim, ah, eu achei que eu era muito, porque na minha empresa, no departamento que eu trabalho, eu manjo muito, mas aí eu descubro que o mundo tem mais do que isso. Aí, dá uma dor, assim, tipo, ah, não, achei que eu era fera, e eu não sou... O mundo tem muito mais coisa para a gente aprender, e a gente achava que sabia tudo. E aí, eu sempre ficava pesquisando e tal, né? Mudei de empresa, trabalhei em vários lugares, mas eu fiquei em uma época, em alguns empregos, que eu não utilizava de novo. Só que eu tinha aí, foi quando eu consegui adquirir um computador, e coloquei Excel. Ia atrás de... Comprava aqueles CDzinhos, lembra? Ah, sim. Não é da minha época, eu ouvi falar. Então, tinha uns CDzinhos que vendiam por aí, por que contar essa? Que você colocava uma chave, aí liberava. Eu sei, eu sei como é que era. E assim, era terrível, porque... Você tinha que instalar na sua casa, aí mudava a versão, tinha que achar alguém muito fera para vir, sei lá, passar um antivírus que dava problema, ou instalar a próxima versão. Era caixinha, né? Antes era só a torre de caixinha, né? Aí, eu ficava nessa, sempre tive através disso. Aí, quando depois começou a Microsoft vender esses onlines, né? Aí, eu comecei a adquirir. Mas, até então, eu só usava desse jeito. E aí, eu fiquei um tempo sem... Em outras empresas que eu não utilizava, só que eu controlava toda a minha vida através de Excel. Fazia fluxo de caixa, despesa, receita, eu faço... Viciou. Eu tenho muitos amigos, então, a gente faz viagens. Então, eu que organizo tudo. Então, eu vou atrás de... A gente fica agora no próximo final de semana, que é um grupinho, e a gente vai para um site. Então, eu faço toda a arrecadação de valor, sei quem está devendo, quem não está, alimentação, quanto vai pagar, quem vai com quem, quarto... Eu já ouvi essa história. Eu acabei de fazer uma viagem, e estou recebendo mensagem, cadê a planilha da divisão? Ah, lá. É, sempre tem isso. E eu já preparava a planilha desde antes. Então, antes do pessoal já me falar quanto deu, eu já chegava com tudo. Eu falava, ó, isso aqui, até o quarto que a pessoa ia dormir, eu já tinha separado via Excel, já fazia tudo. Acho que era organizada, tá vendo, né? E aí, agora, em 2019, eu tive a oportunidade, trabalho numa empresa de turismo, e tive a oportunidade de ser um multiplicador de Excel. Ah, isso é tão legal. Conta aí, como é que você virou multiplicador? Como é que você virou multiplicador? A gente não sabe, né? A empresa, ela chamou alguns colaboradores, na verdade, ela chamou todo mundo, quem resolveu se interessar, era só se inscrever, para ter um coaching de como ser um multiplicador. Então, eles deram um treinamento para a gente de como ser um professor, depois, sobre storytelling. Então, a gente veio fazendo todo o passo a passo, a gente ficou, acho que dois meses, praticamente, tendo aula, para aprender como ministrar uma aula, como tempo, material, de tudo. E aí, depois disso, a gente separou os temas, Cada um na empresa é específico para uma área, né? Tem empresas que é voltada mais a processos internos, e aí pediram para eu aplicar o treinamento de Excel, básico para o pessoal. Tinha duas pessoas que aplicavam o Excel avançado, né? Porém, o pessoal se inscreveu. Chegava lá na hora, o pessoal não sabia fazer, não conseguia acompanhar. Aí, veio o pessoal do RH e falou, olha, você já não pode começar, então, já aplicar o Excel básico para o pessoal? Então, eu fui desde o BAD a explicar o que é uma célula, o que é cruzamento de linhas com colunas, montei meu próprio material. Você falou que a empresa abriu para quem queria participar com o multiplicador, certo? Não obrigou ninguém, deixou aberto. Deixou aberto. A empresa que você trabalha, tem quantos funcionários, mais ou menos? Hoje, a gente está em 370, praticamente. Tá, de 370 pessoas, quantas se ofereceram para participar do projeto? 20 pessoas. E efetivamente, 20 seguiram? Não. No final, né, todo mundo concluiu, mas acredito que apenas 10 pessoas dão treinamentos hoje. As outras não. de 370 pessoas, 10 seguiram como multiplicadores. Sim. Certo? Então, o Lino, você que está assistindo aí para a ascensão nessa, o Lino entra para completar mais uma vez a estatística de pessoas que não esperaram alguém obrigar ou pedir ou falar eu preciso disso. Ele viu uma oportunidade, saiu na frente, falou eu quero, entrou com dois pés no peito para ensinar a galera, aproveitou uma oportunidade fera porque eu vou te falar, Lino, um treinamento para professor, para falar de didática, de montar aula, é algo muito complexo, é difícil de encontrar. Então, já eu quero parabenizar a empresa e você por ter ido atrás disso e a melhor maneira, isso para qualquer área, a melhor maneira de aprender é ensinar. Porque você se força a aprender muito bem. Tipo, e o medo de chegar na hora e alguém perguntar e você não saber responder? Muito. Cara, então você estudou muito, você já deve ter imaginado a visibilidade que você ganharia, quantas pessoas você ia conseguir ajudar dentro da empresa e você acaba ajudando a empresa como um todo, porque se as pessoas aprendem, elas vão praticar isso no trabalho, é um legado que você vai deixar não na empresa, na vida delas, ninguém esquece um professor, ninguém esquece e o professor pode ser de corredor. Alguém parou para te ensinar uma coisa com afim, com carinho, com dedicação, então já parabenizo de antemão, já sou muito feliz de ter você como aluno, uma história maravilhosa, mas fica a dica aí sobre esse projeto que ele abraçou, de 370 ficaram 10 e um deles é o Lino. Fala aí. E aí eu comecei a aplicar o treinamento, fui, graças a Deus, no final do ano, aí eu fui escolhido como o melhor multiplicador da empresa. Ah, meu Deus, que orgulho! Parabéns! Eu ganhei até, por isso, uma viagem com acompanhante no... graças a Deus a gente tem nesse período agora ruim de pandemia, mas todo o suporte que a gente precisa a empresa está ali. E aí, eles me pediram o seguinte, botaram a gente em casa para trabalhar e falaram assim, eu precisava, já que não é mais presencial as suas aulas, faça os vídeos para a gente. E aí eu comecei a ter que... E aí foi quando eu dei a minha cara a tapa, porque eu não conseguia, assim, ir natural no vídeo. professor não é youtuber, professor não é youtuber. Atenção, pandemia, escolas, não reclamem dos... Ai, eu estou ouvindo assim, ai, que professor da minha filha, ele não tem um jeito, assim, animado para dar aula na internet, professor não é youtuber. É muito difícil fazer essa transição. Eu lembro meus vídeos, Lino, não sei se tinha visto algum vídeo meu, velho, eu era outra pessoa. Eu era assim, Olá, eu sou Karen Abessia e hoje a gente vai aprender, acho que eu falava até nós vamos aprender, nós vamos aprender a criar indicadores. Gente, é muito difícil você soltar, é muito difícil. Mas você soltou? Acaba não sendo, assim, espontâneo, né? Você está meio... O script. E aí eu gravei, são cinco aulas de 30, 40 minutos, está lá, o pessoal entra na intranet da empresa para fazer. Então, assim, eu dei uma olhada esses dias, eu tenho cerca de 100 pessoas que pelo menos iniciaram as aulas, mais o pessoal que fez presencial. Então, assim, para quem nunca tinha dado aula, sabia ensinar, sabia explicar algo, né? Graças a Deus, eu tenho uma didática de ensinamento que eu consigo, qualquer tema que eu dominar, eu consigo tentar passar o que eu sei para a pessoa. Que legal. Então, eu tenho cerca de 130 pessoas que começaram a fazer o curso e agora eu tenho até o final do mês para entregar pelo menos um segundo módulo. Mas até aí Karen não existia, certo? Até aí Karen não existia. Karen começou... Resolveu estudar Excel e virou o certificador da empresa. Enfim. E aí Karen começou a existir no seguinte momento. Parece que o nosso celular escuta e lê o nosso pensamento, né? Se eu estou falando com você aqui agora, Karen, meu celular já registrou o seu nome e vai procurar em todo quanto é lugar. E aí com essa de eu ser multiplicador e começar a estudar muita coisa de Excel, começou a aparecer Instagram, Facebook, muita coisa sobre o Excel. Várias escolas, né? Vários treinamentos, professores, começou a aparecer de tudo. Aí eu comecei a acompanhar um pessoal, porém, de uma outra empresa, porém eles... Eu achava assim, a didática era muito rápida e eu não conseguia encaixar tanto na minha rotina, porque não dava tempo de eu parar e pensar aonde eu ia colocar isso nos meus arquivos. E aí surgiu a palavra dashboard, não, vou fazer, vou fazer, e de repente vem um anúncio de Karen, vou dar um dashway, foi o dashway? Qual que foi? Masterclass. Masterclass do Ayrton Senna? Ayrton Senna. Aí eu comecei a assistir, falei assim, vou assistir essas aulas. Primeiro dia eu consegui assistir uma parte, na segunda aula, porque são dias sequenciais, na segunda aula eu não consegui. Eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Preciso, no outro dia eu tinha que trabalhar, mas eu queria assistir a aula porque à noite já tinha a terceira aula. Você ia aprender para estudar já para aplicar. aí eu fui, corri atrás, assisti, aí a terceira aula à noite eu consegui assistir também um pedaço, na quarta aula à noite eu não consegui assistir, falei, putz, a última aula eu me lasquei. Um amiga minha, por coincidência, uma amiga minha mandou uma mensagem para mim, era onze e pouco da noite, falou assim, ai, desculpa te responder só agora que eu estava assistindo uma live e eu sei que ela gosta de Excel. Ah. Aí eu falei assim, você estava assistindo a live da Karen? Ela estava, começou tal hora, não sei o que, só que eu só consegui terminar agora, não sei o que. Eu falei, eu sei que ela não assiste também, só que hoje eu não, esses dias eu não consegui pegar todas. Ela, não, vamos fazer esse curso, o que você acha? Eu falei, meu, vamos, temos que fazer isso aí. E eu sei que ela gosta que nem eu. Aí eu, só que eu virei para ela e falei assim, só que eu não vou fazer online, eu vou fazer presencial. Porque até então eu achava que só tinha, que tinha presencial e online para quem quisesse. E aí, eu falei assim, só faço presencial porque online eu não me dedico a estudar. Tudo que é online, tipo, eu tenho que gostar muito para poder assistir um vídeo até o final, senão eu vou largar. Tá. Aí ela falou assim, tá bom, então vamos... É o medo de todo mundo, ainda mais com tanto conteúdo na internet que a gente tem, né? Exato. Aí, nisso saiu a turma 9. Aí, até 9 foi, eu falei, ó, não vou comprar. Aí, você liberou o Scout junto. Aí eu falei, eu vou comprar o Scout. Vou adquirir porque é uma coisa assim, quando a gente não pratica, a gente acaba esquecendo como faz aquela função no Excel. E essa é a diferença dos cursos presenciais para um curso que está gravado, né? Então, se você... Bom, quando eu dava os presenciais, a minha vida, sei lá, até 5 anos atrás era só presencial. e aí o medo que eu tinha e que as pessoas falavam é, ai, meu Deus, vai acabar a aula e a pessoa anotava e não tinha tempo de anotar tudo, né? Como é que eu vou lembrar depois? Então, essa é uma das vantagens que a gente tem no gravado, né? No online. Foi. Aí fiz o Scout, adorei, porque eu lembrei muita coisa que eu não fazia antes e comecei a falar para o pessoal, gente, faz isso desse jeito, colocar filtro com Alt e CSF, tipo, é muito mais fácil do que eu pegar o mouse e levar até lá em cima. Legal. Sabe quando você começa a se animar e tudo, tudo, tudo? Aí surgiu a Turma 10. Aí eu falei assim, não, vou fazer, não tem como eu pular, esperar isso. Já estava no momento que você abriu a geladeira e tinha Karen? Uhum. Ah, tipo, vou ficar em qualquer lugar. Abre as coisas, goi Karen, aqui em casa, assim, parece que só tem a sua voz. Eu fico sozinho durante o dia, tem dia que eu ponho vídeos assim para ir escutando, às vezes eu nem estou olhando para a tela, só vou escutando para ver as ideias, alguma coisa, enquanto eu estou trabalhando. Eu tentei fazer, mas não consegui, foi uma maratona de 280 vídeos que você tem no YouTube. Meu Deus do céu! Eu fui lá, olhei cada tema, cada título e fui marcando, tipo, marcando como favoritos para ir assistindo, só que eu não consegui fazer. Tipo, aí foi quando eu... Ainda? porque aí eu adquiri o curso, aí eu falei assim, vou fazer primeiro o treinamento, depois eu vou para essas aulas. Mas eu tentei fazer bem. E aí, comecei a aplicar tudo que eu estou aprendendo, tanto no Masterclass, nos Dashway, o Turma da Mônica, eu assisti, e aí eu comecei a aplicar as coisas e o efeito ao vem, naturalmente. Ah, que legal! Eu falo, né, meu chefe, ele... A gente tem uma reunião semanal e ele apresentou para os donos da empresa um relatório que a gente tinha, sempre estava... Que, na verdade, é um dos materiais que a gente vai apresentar. E ele apresentou de um jeito e o dono não entendeu nada. Aí eu falei, opa, peraí, isso é a oportunidade que eu tenho de encaixar o meu primeiro... Aí, fiz um, é só um painel, tipo, só tem formas e o texto dentro da forma. E aí tem a segmentação em cima. Quando eu apresentei isso, o dono entendeu na hora. Meu chefe... Terminamos a reunião, meu chefe me mandou uma mensagem, meu, parabéns, era isso que eu esperava, eu sabia que você era capaz, não sei o quê, estava muito bom o seu projeto, não sei o quê. Então, ele, tipo, isso te incentiva mais ainda a fazer. Então, tudo que eu pego hoje, planilhas, eu vou correr atrás, não vou negar, gente. É difícil, às vezes, a gente começar e parar, porque as ideias vêm, tem dia que você bagunça tudo e não consegue jogar no papel. Ou então, é como a Karen, às vezes, fala, a gente não está inspirado naquele dia e aí não vai sair. Eu tenho, às vezes, boto tanta coisa na cabeça e falo, quando eu abrir a planilha, eu vou fazer isso. Aí eu começo a fazer, aí eu falo assim, não gostei disso aqui, esse gráfico parece que não vale a pena e não sei o quê. E aí eu vou cancelando. Então, assim, tem trabalhos que eu concluí, tem trabalhos que eu não concluí ainda, mas são trabalhos que eu vou voltar, porque aí eu, com isso, eu aprendo mais, vai servir para quando eu tiver que repassar conhecimento para outras pessoas e os efeitos UAU está surgindo naturalmente, porque todos os trabalhos que eu estou entregando e aqui a gente chama de simples, quando a gente compara com outros processos, o simples para outra pessoa é UAU. Para quem não tem, eu juro, funciona. Para quem não tem, é muita coisa. É, e quando você falou assim, ah, eu entreguei só um painel com as segmentações e os gráficos. Para você, é só um painel com segmentações e com gráficos. Para quem leu, é só tirar a palavra só. Para quem viu, é um painel com segmentações e com gráficos. É o ouro para o cara bater o olho e ter clareza, né? Um dashboard dá clareza para a pessoa. Que legal. E você está, eu sei que você não está mostrando só na empresa que você trabalha, né? É, exato. Com isso, eu tenho, eu converso com muita gente da empresa, na verdade. Como eu trabalho na TI, eu faço um pouco de tudo dentro da empresa, né? Para ajudar todo mundo. E aí, com isso, o pessoal sabe, vai me pedindo ajuda, né? Teve uma amiga minha que veio e falou assim, olha, eu fiz uma planilha para o meu tio. E ela é bem assim, simples. Ela chega para mim e fala assim, Lino, a minha planilha está horrível. Minha planilha é muito simples. O que você acha? Meu tio pediu para fazer isso aqui e era particular dela, não era nem trabalho. E ela falou assim, o que você acha? Aí eu virei para ela e falei assim, olha, posso ter autonomia para mexer? Ela falou assim, pode que eu sei que você vai mudar. E aí, eu fiz totalmente diferente. Eu procuro fazer, tipo, hoje um pouquinho de cara de sistema, um painel mais interativo, botões que chamam muita atenção das pessoas. Então, eu procuro fazer essas coisas para a pessoa achar que é mais dinâmico. Porque tem gente que abre a planilha e vê aquele monte de células e fala assim, meu, isso aí não dá interação. Não faz só isso. A conversa. Então, eu pretendo, eu sempre procuro, aonde a pessoa vai ser feliz se ela apertar, o que vai trazer a felicidade? Olha, que legal apertar isso aqui e funcionar. Trazer alguma coisa diferente. É isso que eu acho que incentiva as pessoas mexerem no Excel. É, sair dos números, né? E mostrar o resultado, né? É. Eu tenho uma planilha, voltando, que eu tenho desde 2012, que eu sempre mexo nela, até postei esses dias no grupo. Ela é para lançar, foi igual eu falei, né? Da empresa que tinha a primeira planilha que eu trabalhei, eu trouxe ela para a minha vida. E apresentei, então eu montei um fluxo onde eu cadastrava minhas contas bancárias, saldo inicial, o que eu pagava e recebia, ele alimentava os grafos, fazia um balanço patrimonial no final, né? Pessoal. Apresentei na faculdade isso, tipo, era uma feira de finanças, e eu apresentei isso, muita gente gostou, levou a planilha, só que eu não usava. Sabe aquele negócio de casa de ferreira e espelho de pau? Eu não usava a minha própria planilha. Ah, tá. Não usava a minha planilha e achava ela muito pesada. Mas porque eu não conhecia muitos conceitos que tinha, que tem no Excel. Para mim é, concatenar, este texto e soma Cs era meu efeitual na época. Então, tipo... Tá tudo bem. Para você, eu falei, dentro do universo que você vivia, estava resolvendo bastante. E aí eu fazia uma planilha que como se a gente segue a formatação de planilha, automaticamente ela já vai crescendo, né? A tabela, né? O formatar com a tabela, é verdade. O formatar com a tabela vai crescendo. Então, eu formatava meu gráfico, assim, ele tem que ler da linha 1 até a linha 10 mil e pouco. Ou até a linha 100 mil e pouco. Então, isso ficava pesado demais. no meu arquivo. E aí foi que... Aí eu falei, eu não vou mexer nesse arquivo porque para mim não serve. Eu não vou alimentar mesmo, demora mais tempo para abrir. E aí agora, esse ano, que eu comecei a fazer os dashboards, conhecer mais profundo o que o Excel oferece, o que a Karen nos mostra nos treinamentos, eu consegui fazer esse ano, foi a primeira vez que eu tenho o meu próprio fluxo de caixa completo. Eu sei o que eu gastei desde o dia 1º de janeiro até hoje. Que orgulho. Que orgulho. Nem eu tenho uma dessa, gente. E aí, eu pretendo agora fazer um com a carinha de sistema com todo o Excel por trás e assim, macros básicas. Não quero aprofundar com linguagem e tal. Não. É um negócio simples. Estou ajudando várias pessoas com isso. E eu tenho uma outra amiga que tem uma loja, uma confeitaria e ela me pediu ajuda para fazer alguns controles. eu fiz também. Então, é que aí veio a pandemia e a gente encerra um pouco alguns projetos, né? Do que a gente tem ideia. Mas é uma coisa para continuar mesmo e aplicar o Excel agora em tudo que eu tenho. Tudo que eu estude. Quando você fala tudo que eu tenho, eu acredito. E eu vou até aproveitar o gancho para compartilhar a tela para mostrar os dois trabalhos que você fez. Você quer começar com o de comissões ou com o da Bosch? O de comissões. E foi o primeiro assim que... Tá. Então, deixa eu colocar aqui a gente. Compartilhar a minha tela. Agora a gente começa a mostrar as coisas, né? Espera aí. Aqui. Desculpa, você falou qual da comissões, né? Pois é. Ó, então esse aqui é o das comissões. Conta aí. Esse aí a gente precisava fazer um trabalho, né? Na empresa para poder falar quanto a gente estava conseguindo recuperar de receita, de comissões, né? E a gente não tinha controle nenhum. E aí foi o projeto, a informação que meu chefe mostrou para os donos, né? Ele apresentou as análises que tem ali. Na verdade, eu refiz todas as análises. Meu chefe entende bastante. Então, ele fez análises muito complexas, assim. Chegou na hora de apresentar, não fez o efeito nenhum, porque a pessoa não entendeu. E aí, o painel. Top. Gente, lembrando que todos os arquivos que são apresentados em lives, por mais que tenham alguns nomes aqui, todos os números são fictícios. São números que a gente muda para fazer as apresentações, tá bom? Então, esse foi o dito cujo, que não dava para entender e assim ficou claro. Exato. E aí, eu quis colocar um toque efeitual lindo, que para mim foi o gráfico da barrinha de metas. Que anda na setinha de acordo com o que a pessoa vai produzindo. Acho que se você voltar ali nos produtos, pegar todos, acho que... Pegar todos, acho que vai aqui em fevereiro, aí tem novembro, eu estava testando os números, né? Olha que legal. Ah, meu Deus. Eu sabia se a pessoa estava tendo produção, né? De acordo... Aqui no ponto vermelho a produção era baixa, lá no verde era sinal que a pessoa tinha produzido mais e recuperado a receita para a gente. Que legal, que legal. E você usou o esquema de cores e esse ficou com muito cara de sistema mesmo, né? Foi. Difícil achar, não é do céu. Hiperlink, né? Eu coloquei aí nesse ícone do banco de dados, embaixo do gráfico, ele leva direto para a minha base e um para voltar para o dashboard. Bom, essa navegação também é tão importante, é uma bobeirinha, né? Mas que faz toda a diferença para o usuário, fica muito mais fácil. E no caso, quando eu entrego, eu procuro ocultar, né? Assim, as guias lá embaixo, os menus lá em cima para ficar com... bem bloqueado, assim, com cara de sistema. Menos cara de Excel possível. Exato. para quando a pessoa começa a olhar e falar assim, nossa, isso é Excel. Já recebi uma frase, assim, nossa, isso é Excel? Não parece. É, é fofo, né? Que é tipo uma leitura, que ninguém esperava, ninguém imagina. Muito louco. Ah! Eu pergunto isso. O que, nesse aí, é o único que eu também fiz, tem uma guia lá embaixo, a designer. foi o único que eu desenhei o que eu queria na tela. Ah, é um super projeto, que legal. E... Olha só, galera, que a organização, antes de sair fazendo, foi desenhando aqui, eu faço isso, num papel. Uhum. É que... Desenhar antes, né? Fala. É, esse negócio do papel, eu também, eu ando com um monte de papel, só que aí, eu tive que entrar numa rotina, por causa da empresa, né? Uma rotina super boa, que a gente fala, é sustentabilidade. Uma empresa sem papéis. Então, eu comecei a criar essa dinâmica. E eu tenho mania, assim, ó, de anoto num rascunho, daqui a pouco, esse rascunho sumiu no meio das minhas coisas, foi parar no lixo, aí eu falei assim, eu vou deixar dentro do próprio Excel, porque aí eu só mudo a guia ali e sei o que eu preciso criar. Ótima ideia. Muito bom. Esse gráfico, com certeza, é efeitual. E você também vai no outro. Posso ir para o outro? Pode, pode ir para o outro. Que é o tal do dashboard da Bosch. É. Ele tem o, ó, ele tem o menu principal lá em cima, né? Tem o ícone do lado direito. Não, de cá. Que é a menu. Então, eu fiz cadastros. Esse aí, na verdade, a história é, a pessoa precisa controlar quanto ela faz de produção diária. como auditor de lojas, né? Nas oficinas da Bosch. Então, ela tem que controlar quanto ela gasta de gasolina, volta, almoço, quilometragem. E aí, foi esse painel que eu criei. Segui. Aí, por isso que eu falei, né? O toque lindo da, do gráfico de meta ali, né? De novo, eu usei a mesma meta e agora tem um carrinho que vai andando de acordo com a produção. Não, o carrinho ficou muito top. E aí, você vai mudando aqui, ó, o carrinho vai indo pra frente e pra trás. 77%, ó, tá quase verde. E o vermelhinho ali. Que tal. E, quando a galera viu esse gráfico aqui, quando foi essa entrega? Ficou louco. Até o dono da, né? Que vai usar, que utiliza a planilha, me mandou mensagem assim, né? É, eu preciso agora aprender a mexer nisso aqui, meu, ficou muito bom, não sei o quê. É porque eu quis assim, eu quis resumir pra pessoa tudo que ela tem pra utilizar da ferramenta e ser uma visão mais fácil. Hoje ela sabe quanto ela tem que receber, quanto ela gastou, né? Pra você ver a diferença, tudo que lá embaixo eu pintei como planilha, planilha verde, é o que eu criei. E aqui é o que tinha? E aí é o que tinha. Ah, tava tudo sem modelagem, tava tudo bagunçadinho. Devia ser aquelas planilhas que assim, funciona, mas é um Frankenstein. Exato. Né? A maioria das pessoas tem isso, inclusive, coloque aqui nos comentários dessa live se você já teve, já trabalhou com Frankenstein, porque eles existem, de verdade, na maioria das empresas. E aí você veio aqui e falou, não, vamos acabar com essa bagunça. Vamos acabar com tudo bonitinho, separado, organizado. E é bom pra atualização, né? Uma vez que você arrumou, pra sempre ficar atualizado no lugar certo. top. E eu fiz assim, sem saber também o que a pessoa queria no final. É tipo, eu sabia o que a pessoa precisava, mas eu não sabia nem o que era cada aba que ela tinha preenchida. Eu falei assim, deixa eu criar primeiro. Depois a gente só vai ajustando se eu errei alguma coisa de análise. Top. Que legal, que legal. Então, ó, separei na live de hoje do Lino, pra mostrar pra vocês como é que faz esse gráfico aqui. Eu não tenho um nome exato pra esse gráfico, então eu chamo de gráfico de performance. Porque a gente vai analisar a performance de um produto, de um serviço, de vendas e tal, do zero até a porcentagem que você quiser. E eu vou basear em zero e cem por cento. Bora lá? Lino, você está preparado? Sim. Vamos adquirir conhecimento agora. Vamos lá. Antes de qualquer coisa, eu quero sempre deixar claro que existem mil maneiras de preparar esse Neston. Então, se você conhece uma diferente, tá? Tudo certo. Vou mostrar como é que eu cheguei no meu resultado final. E eu confesso que eu desenvolvi isso aqui da minha cabecinha porque eu vi isso num site. Mas não era um site de Excel nem de análise. Era só, tipo, o Pinterest. Era uma foto. Aí eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso igualzinho, só que eu quero que isso funcione no Excel. Então, eu comecei a fazer meus rascunhos e eu vou mostrar aqui a base que eu pensei para a gente começar a trabalhar nisso. Então, vamos lá. Já que eu preciso de uma linha, então, vou colocar aqui linha. Eu vou construir essa linha de zero a 100%. Em quantos pedaços eu vou dividir esse zero a 100%? Você que vai decidir. Então, pode ser zero, 10% até 100%. Eu já tive cliente que falou para mim que preferia fazer de 5% em 5%. E não tem problema nenhum. A gente pode fazer de 5% em 5%. Vem aqui, ó. Coloquei a porcentagem para aqui em 100%. Então, foi de zero a 100%. E isso aqui é para a gente se basear em qual é a pontuação que esse carrinho vai ter que andar. Então, por exemplo, 77% de zero a 100%. Se eu clicar aqui no meio, dá para ver que ele tem algumas bolinhas, uns pontinhos. Então, esses são os pontos que o Lino criou no exercício dele. Mas eu começo a pensar nisso daqui. Só que essa aqui é a separação, é a quebra da linha. A linha de verdade ela tem que ter então vamos chamar isso aqui de quebras. Quebras. A linha de verdade ela tem que ser reta. Vamos pensar. Se eu fizer um gráfico com isso daqui vamos falar porque é um gráfico de linha, né? Então, eu vou pegar esse gráfico aqui, ó. Vou pegar esse com os marcadores. Se eu fizer assim ele vai subir. Então, eu preciso dessas quebras? Sim, só que eu tenho que ter o gráfico de linha retinho. Você pode colocar quanto a porcentagem que você quiser da sua vida. Vou pôr aqui 10%. É o número X do mundo inteiro. Não tem diferença nenhuma o número que você vai colocar aqui. mas eu separo ele por 10 deixa eu ver quantas células eu coloquei aqui em coloquei 11 células porque começa no zero. O que você precisa? Ah, tá aqui. Muito obrigada. Valeu. Eu sei que você está de passagem mas fale um oi para o pessoal da live. Um oi para o pessoal da live. E aí, galera? Estão curtindo esse conteúdo de hoje? Vamos saber daqui 7 segundos. Valeu. Separei do linha até o final 11 células agora porque eu quero 0 a 100%. Quando eu fizer um gráfico de linha olha só, berido isso aqui é o nosso gráfico. Ok? Então ele vai ficar aqui retinho. Ah, eu posso colocar 20? Pode colocar o que você quiser. Ninguém vai ver que isso é um gráfico tem que ser apenas uma linha. Né? Ok. Em cima dessa linha a gente vai colocar os nossos resultados. Então aqui vai ter que ter uma bolinha se for 0. Carrinho fruta o que você quiser. Se for 10 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Ah, então tá bom. Então eu vou começar a fazer aquele escondido. Tira isso aqui esconde. Tira isso aqui esconde. Eu sempre deleto vou deletar aqui essas linhas a palavra linha depois isso aqui eu vou deixar tudo transparente por enquanto eu vou deixar branquinho pra gente poder ver. Certo? Pra que essa linha já fique com mais cara de gráfico de performance a gente pode clicar em cima dela pedir lá em cima em formatar ou botão direito pra brincar com o contorno dessa linha. Ó aqui eu posso brincar com o contorno mas eu gosto de fazer esse de arco-íris na verdade não é arco-íris é um farol né que a gente já tá acostumado com esse padrão de verde e vermelho então eu gosto de vir pra cá na formatação ó deixar muito grosso daqui deixar muito vou deixar tipo mais ainda já que é pra mostrar aqui o recurso 15 pontos ok e a gente pode brincar colocando deixa eu achar aqui tô na linha cor deixa eu voltar pra cá a gente pode fazer a composição aqui eu tô procurando tô louca aqui ó eu falo gente sumiu o negócio linha de gradiente é disso que eu tô falando eu posso clicar aqui escolher pré-definições mas eu não gosto de pré-definições eu gosto de fazer na mão essa linha mostra as cores eu quero apenas três cores então eu vou pegar isso aqui já ouvi falar que isso aqui é um baldinho pra mim é um sei lá um marcador então eu vou clicar e arrancar ó joga fora pronto e começando aqui se a gente falar sobre o da Bosch quanto mais visitas melhor certo Lino? sim então tá então eu vou deixar poucas visitas em vermelho aqui no meio um amarelinho e aqui no final um verde mas a gente poderia pensar é que isso aqui são acidentes de trabalho poxa então começa com verde termina com vermelho depende do que quiser o freguês o ângulo de 90 graus não é uma boa opção pra gente que ele tá deitado na cor eu vou querer esse aqui ó linear direto vermelho amarelo e verde ah eu quero colocar mais um aqui que é um verde mais claro tá bom puxa pra cá puxa pra cá e escolhe outra corzinha só clicando aqui ó sei lá um azul pode escolher o que você quiser então o nosso vai ser com três cores deixar aqui no meio mais ou menos pronto se vê que tem a posição aqui se a gente quiser exatamente 50 pontos enfim pronto essa parte tá finalizada agora a gente vai ter que trazer de algum lugar o valor que foi realizado então vamos colocar aqui vamos fazer do carrinho pra fazer igual do lino então vou colocar aqui carro faz de conta que o carro foi a resultado dele foi 30% 30% ou melhor vamos colocar um número real 32% eu quero que ele se enquadre em algum desses daqui tá em qualquer um ele vai ter que se enquadrar então a gente pode usar algumas funções olha só se eu fizer deixa eu aumentar pra quem tá assistindo o celular se eu fizer aqui vamos chamar de carro vou chamar isso aqui de resultado porque eu sou dessas que eu mudo toda hora de ideia e no curso gravado também é isso fala Elino assim eu falo verdade mas é bom a gente ver que tem várias possibilidades qualquer lugar que a gente colocar é só depois levar o endereço certo a célula correta eu gosto de fazer isso porque é tipo realidade todo mundo é real eu só tenho deixar na mesma tela todo mundo ver ok ó fechado agora eu vou pedir pro Excel fazer assim ó procura pra mim o mais próximo desse 32 aqui nessa quebra então vamos lá eu vou fazer essa daqui com o próprio V eu quero procurar este número nessas células aqui só tem uma coluna e a gente é acostumado a colocar um zero no final mas eu não vou colocar nada no final dessa vez vamos ver se o próprio V consegue resolver o nosso problema olha só deixa eu procurar aqui deixa eu travar essa célula vamos ver as possibilidades né eu odeio que as pessoas fiquem ah essa aqui é o único jeito não é o único jeito ó ele desse jeito a gente mandou ele procurar esse resultado esse 32 vamos ver ó estou procurando esse número dentro dessa base de dados que está aqui e mandando trazer o que tem na primeira coluna se eu colocar até um ponto e vírgula um aqui só pra gente ver o que vai acontecer ele diz que encontrou que está próximo de todo mundo aqui e tipo não é o que a gente precisa pra fazer essa função então o que eu vou fazer pra que o Excel entenda isso certinho eu vou mandar nessa célula a gente traduzir aonde eu quero que o 32 caia e isso não tem certo e errado tem o que na sua empresa você vai definir certo então faz de conta que a gente definiu que eu sempre vou mandar arredondar esse número aqui pra cima sempre então tá existe uma função chamada arredondar você conhecia essa arredondar ponto para ponto cima sim aprendi com esse exercício com esse gráfico é muito bom né porque a gente força as coisas exato eu vou mandar arredondar esse número ele pergunta que número você quer arredondar esse você quer que arredonde pra quantas casas decimais nenhuma quero que fique com zero casas decimais ó só que temos que lembrar que se a gente pegar esses caras e mandar virar um número aqui ó olha o que ele fez 032 foi pra cima então em porcentagem Lino você fez isso várias vezes você lembra como resolve isso? não eu fiz um pouquinho diferente eu acho ah é? cada vez eu faço de um jeito gente é então ó se eu pegar esse número aqui e dividir por 100 antes de fazer vamos transformar em número deixa eu colocar todo mundo com número aqui pra gente poder conversar melhor 0,32 ah agora eu entendi quando a gente colocou esse 0,32 aqui no final do arredondar ponto pra cima o Excel perguntou quantas casas decimais a gente quer deixar e o 32% já é um número com casas decimais vamos ver o que acontece se eu mandar ele arredondar pra uma casa decimal ó foi pra 0,4 porque eu falei que é sempre pra cima e se esse número fosse 57% será que funciona? opa 57% foi pra 0,6 ou seja nesse caso como é uma porcentagem uma casa decimal já ajuda assim quando eu colocar aqui uma porcentagem sempre ele vai arredondar arredondar pra onde eu quiser existem situações que a gente pode arredondar pra baixo só colocar aqui baixo e já era tá? é o caso do meu isso que é o caso do seu então eu vou deixar o seu pra pra ficar igual o do Lino eu vou deixar o pra baixo então enquanto não bater 60 ele vai continuar nos 50% não vamos arredondar pra cima não né e daria pra fazer com 5% se quisesse mais precisão enfim então até aqui a gente sabe que o número ó é esse amarelinho aqui eu nem vou pôr amarelinho se não vai confundir com a cor eu pôr esse laranja cinza cinza esse cinza que a gente quer agora sim eu vou colocar aqui a informação de onde o carro vai aparecer o PROC V não nos ajudou mas agora é outra situação eu quero ver somente nesse caso aqui se esse número é igual ao que vem aqui vamos fazer o teste se zero for igual a 50 então eu quero um carrinho eu vou deixar aqui o mesmo número que eu tenho nessa linha pra gente ver ó 10% se não for eu vou mandar ficar zero aí a gente já conversa sobre o resultado pronto uma função C simples não travei a célula que eu precisava essa célula a gente tem que travar pra ela não sair do lugar e olha que divertido achei aqui ó vai bater nesse canto se for 26% 20 aqui ó ele bateu tá bom Karen cadê o carro o que eu faço com o carro eu vou usar os ícones do Office 365 que agora se chama Microsoft 365 vou procurar carro mas você pode ir na internet pesquisar um carro fazer o que você quiser eu vou pegar esse aqui que é maiorzinho pra gente poder ver legal que você pode pintar lá por que você quiser ó lá tá por ser um ícone do Office 365 mas pode pegar da internet que eu quero colar também aí aqui em cima eu vou colar essas informações vamos lá selecionou copiou clica aqui cola meu Deus mas como assim eu vi um gráfico estranho no meio calma eu só quero que apareça aqui essa bolinha tá e essa bolinha é um gráfico então o que eu vou fazer começamos com as gambiarras as gambiarras foram ativadas vou selecionar este gráfico falar que eu não quero linha nenhuma contorno sem contorno pronto vou colocar preenchimento uma bolinha de uma cor e aqui no contorno da forma eu vou mudar aqui ó botão direito deixa eu achar esse gráfico primeiro vou dar um controle antes que eu não vou enxergar botão direito alterar tipo de gráfico porque eu quero que ele não seja uma linha olha que engraçado eu posso escolher que o linha fique assim e eu vou escolher esse aqui um linha com o marcador é a bolinha só pra pôr bolinha agora sim eu tiro o contorno e fico com as bolinhas tá nascendo o carro tem que vir pra cá eu vou pegar o carro copiar clicar aqui na bolinha e dar um ctrl v só isso ah ela ficou gigante diminui copia e cola só você resolver aqui ó e ainda não vou deixar ali em cima vou arrumar mais pronto agora que a gente resolveu essa parte eu quero tirar esses carrinhos aqui de baixo que não tem nada a ver então em vez de zero eu vou mandar ficar não disponível para este gráfico ó não diz que resolve esse problema bom que a live vai ficar gravada depois vocês voltam pra assistir de novo vem pra cá ai deu erro não tem problema esse é um erro do bem é um erro que ajuda a gente ou seja se não tiver não fique disponível agora eu posso falar pra em vez de ficar em 10% tá vendo que eu mandei ele ficar aqui ó 10% o que os vizinhos vão cantar agora é assim gente vida real vamos esperar o vizinho passar aqui muito bem educação também tá rolando aqui o que a gente faz com essas situações a gente dá risada a gente dá risada trabalhando com home office aqui passa o carro do novo o carro da candida então esse carinha aqui que é o 10% eu vou mandar ficar mais 10% por quê? porque eu quero testar a altura olha a minha cara ficou muito então põe mais 5 vamos ver o que acontece a gente que vai regular a altura disso ah não 2 1 1 acho que já vai dar nesse caso ó ah por que ele tá fazendo isso não tá bagunçando porque quando a gente definiu esse gráfico eu não mexi no eixo então vamos colocar isso quando eu coloco aqui os eixos eu consigo ver essa porcentagem e ela tá automática eu não gosto que fica automática eu vou clicar com o botão direito formatar eixo e aqui onde tá automático eu vou falar que o mínimo vai ser 0 e o máximo vai ser 1 que é 100% pronto agora sim eu vou tirar esses eixos tirar o número lá de baixo pronto tá vendo que 11 não fez nem cosquinha então eu vou colocar aqui mais 10 pra gente ver aquela ideia inicial talvez 10 tivesse resolvido já pronto subiu o carrinho e agora agora a nossa mágica eu vou primeiro tirar aqui os contornos os preenchimentos e em vez de colocar esse número eu vou usar só pra fazer a brincadeira um aleatório que é uma função que inventa os números aí quer ver? vou apertar F9 cada vez que eu dou um F9 ele vai andando que bonitinho esse carrinho gente olha lá que zero você podia fazer com qualquer outra coisa deixar isso aqui mais fino mais grosso colocar o ícone o logo da sua empresa foto de um produto e assim a gente tem esse gráfico de performance então voltando pra onde é que o Lino usou olha que da hora ele usou aqui um carro em cima de uma linha bem mais fina que a minha e aqui nessa outra pra analisar as vendas cobranças é isso? exato ah lá então existem mil e uma formas de utilizar e essa é a minha maneira de ensinar como fazer esse tipo de gráfico que com certeza dá efeitual é um gráfico efeitual não é? exato muito tirar aqui para de compartilhar interromper o compartilhamento me contem aí nos comentários desse vídeo se vocês acharam que isso vai dar efeitual e se vocês conseguem ver a aplicação disso no dia a dia não adianta nada a gente fazer umas coisas legais que ninguém consegue aplicar né? então isso daqui ele já conseguiu aplicar resolvi trazer para mostrar para vocês Lino quando você olhou esse gráfico pela primeira vez você já viu onde aplicar você achou difícil como que foi essa experiência específica? eu no primeiro foi difícil eu não sabia assim eu gostei sabe quando você bate um olho e fala assim gostei desse gráfico mas onde eu vou colocar? e aí eu não tinha ideia mas eu queria usar ele em algum lugar achava ele incrível e aí eu falei assim aí quando surgiu a oportunidade de eu fazer essa essa planilha aquelas comissões eu falei aqui que eu vou saber se a pessoa está trabalhando né sendo produtiva no que ela está fazendo ou não para tomar outras decisões e aí eu falei vai ser aqui que eu vou aplicar assistir o vídeo né desse gráfico para entender o conceito e fiz tipo várias vezes porque eu não acertava né ou altura não conseguia entender algumas coisas até que eu fiz uma outra fórmula mais complicada ali para resolver o cálculo vou até trocar agora na minha e peguei fiz várias vezes até chegar no no consenso e que nem o do carrinho depois já foi mais fácil porque eu já sabia qual era a ideia de começar e aí assim toda vez que eu tenho oportunidades essas eu estou brincando eu tenho essas de brincar no excel e vou lá e crio qualquer coisa só para poder botar em prática e lembrar porque esse aí é um gráfico que eu gostei tanto que eu queria memorizar mesmo de tipo chegar em qualquer lugar não tem que ficar procurando como que eu faço sendo que já já fiz várias vezes na minha cabeça já tem ele pronto é só treinando que a gente vai conseguir ter os resultados né não tem jeito você já treinou e gente cada vez que eu faço uma live desse gráfico inventa uma nova moda eu e os primos começaram a chegar aqui inventa uma nova moda de fazer então pode ser que você assistiu isso aí em outra aula e eu fiz de outro jeito e cada vez eu venho uma ideia diferente isso que é gostoso do Excel dele não ser interessado ai que legal pessoal espero que vocês tenham se inspirado com a história do Lino aprendido um pouco com esse gráfico de performance por favor faz e depois me marca me conta me chama no Instagram pra me mostrar os resultados que vocês tiveram e recados importantes que eu não posso esquecer Stefan voltou eu sei esquecer você me lembra de algum recado Stefan vai rolar a jornada efeitual a jornada efeitual é a que precede o treinamento da Shoei e a jornada é gratuita ai é mais um evento que depois vai vender o curso sim exatamente é um evento que depois vai vender o curso e não tem nada de errado com isso a parte que as pessoas não falam é que não é um evento que fica assim tipo agora não dá pra terminar só se pagar o curso não assim como todas as lives que eu faço eu tenho começo meio e fim e a jornada efeitual também vai ter começo meio e fim as aulas não ficam disponíveis depois que acaba o evento por isso eu convido vocês a colocar na agenda pra participar aqui embaixo do vídeo vai ter um link pra você se inscrever com seu e-mail é gratuito repetindo 7, 8, 9, 10 de dezembro então em 2020 se inscreveu? confirmou? é só se programar às 8 horas e embaixo de cada link de aula tem um botãozinho chamado definir lembrete não que a gente tenha muita coisa pra fazer nessa loucura de pandemia mas se você esqueceu o YouTube te conta ele vai te lembrar por isso que é legal definir o lembrete nessa jornada a gente já vai falar sobre dashboards bastante né que é o objetivo sair com o dashboard pronto o tema é como vocês puderam escutar que vai acontecer logo menos então contei especificamente pra vocês esse segredinho aqui o que mais tem que falar além da jornada efeitual o que eu tenho que falar Stéfano? esqueci é isso aí essa jornada efeitual é isso aí última turma do ano última turma de 2020 Lino veio aqui contar a história dele um pedacinho do que aconteceu com o Dashway as histórias falam por si qualquer coisa gente me chama no Insta o link tá na todas as minhas redes sociais e a gente se vê nas próximas lives eu queria agradecer o Lino e falar Lino onde é que a gente acha você se quiser chamar você pra fazer um trabalho perguntar alguma coisa saber quanto você ganhou pra falar essa história aqui tem gente que acha que eu pago nada vou começar a falar do valor que você me pagou o valor que você me pagou foi conhecimento eu adquiri mais conhecimento isso eu vou aplicar no meu dia a dia todas as aulas que eu assisto a gente sempre tira alguma coisa não vou negar não consigo assistir às vezes todos os dias as aulas que tem as lives mas eu sempre procuro assistir uma hora depois às vezes de madrugada de manhã cedo eu sempre dou um jeito de ver pelo menos um pedaço porque sempre a gente vai aprender se a gente não pratica a gente não aprende eu tô nas redes sociais como no Instagram como R Lino R tá R Lino no LinkedIn como Roberto Lino todo mundo na verdade é só esse nome que eu utilizo tenho mais meu nome é bem maior mas é o nome que todo mundo me acha por aí tô no grupo do Facebook lá com o pessoal então quando o pessoal procura publicar alguma coisa tento comentar tento ajudar com alguma dúvida porque é um grupo que todo mundo se ajuda né e estamos por aí estamos de acordo com o que o mercado vai mandando a gente a gente vai aprendendo e vai aplicando top no LinkedIn também fiquei sabendo que tem algumas coisas publicadas é verdade? sim publiquei um mas sabe quando você publica e fala assim não gostei da minha própria publicação aí eu tirei esse é o meu eu tenho que melhorar a minha cabeça nisso mas eu sei que com tudo que eu aprendi eu tô ficando bom eu tô aprendendo muito então eu vou ter que fazer com você uma parada ao vivo em rede nacional eu desafio Roberto Lino a fazer um post não apagar no LinkedIn com um filme de um dashboard explicando qual é a vantagem que as pessoas levam em ter dashboards e se você tiver a vontade com isso eu não vou colocar isso dentro de desafio só se você tiver a vontade com isso de compartilhar com toda a educação respeito a história que aconteceu com o seu gestor que fez uma apresentação que estava com dificuldades para visualizar os dados e através dos dashboards que você conseguiu é um mérito totalmente seu mas o meu desafio é para você fazer a postagem no LinkedIn você aceita o desafio Lino? Aceito o desafio aceito será postado ok me marca para eu ver essa história aí pode deixar assim que aparecem grandes oportunidades de ajudar pessoas você às vezes tem uma renda extra mostrar o seu trabalho para alguém ou a parte educacional enfim quem não se mostra não é visto exato fechado seja sem vergonha continue nessa linha de sem vergonha pode deixar não vou voltar mais para a timidez obrigada mais uma vez pelo seu tempo obrigado a todo mundo que assistiu essa aula você deve ter percebido essa aula está gravada mas o calor de vocês sempre está ao vivo aqui os comentários eu espero que tenha motivado inspirado e que você tenha aprendido alguma coisa com esse gráfico de performance que a gente se vê pelo menos na jornada efetual dia 7, 8, 9, 10 de dezembro beijo Lino, obrigada obrigada tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau tchau, tchau